Surgiram aqui alguns temas como foi o amor, como foi o sonho e depois de Isabel, acho que foi no primeiro dia, que disse expressar livremente. E isso realmente ficou muito a mim, expressar livremente. O que quer dizer com isso? E a verdade, depois me lembrei que esta semana não tinha pensado muito sobre isso e estive a trabalhar. E agora no final surgiu uma palavra, sucesso. E agora o sucesso porquê? Então estive a trabalhar o sucesso e sentir como eu me sinto na zona de sucesso. E realmente foi muito bonito, primeiro surgiu a responsabilidade, então se eu tiver sucesso e depois como é que vai ser? O dinheiro, depois a minha vida, mas depois eu vou perder o conforto. Pronto, comecei a romper todas as alucinações da mãe. E no final elas todas apareceram e surgiu o sonho. E o sonho é de ter a capacidade de partilhar a minha luz, meu amor, livremente com todos, com todo mundo. E esse é o meu sonho. E penso que eu atingi muito feliz, muito grata a todos vocês e quero dizer que cada um que eu amo muito, tal como eu. E eu mesmo também. Obrigada. Obrigada. E aí E aí Aplausos Aplausos